Esses dias eu açoei o nariz e meu olho saiu. E aí galera do YouTube, tudo bom? Sou Henrique, quiropraxista aqui da Unidade de Pinheiros. E como vocês pediram pra caramba pra gente, a gente trouxe uma sessão completa com avaliação com paciente que nunca tinha feito o quiro. Então vamos ver o que ele traz de queixa, como aquilo pode ajudar. E quem sabe você aí tenha esse tipo de problema, tá com essa situação. Às vezes a solução é a gente aqui. Então, se liga aí. Zé, tudo bom? Tudo ótimo? Tranquilinho? Beleza, maravilha. Me conta, o que você... Cara, queixa se tem queixa? Eu tenho consciência que eu tô bem acima do meu peso, então isso complica muita coisa na vida. Eu tenho muitas dores nas costas na hora que eu acordo. Então dormir pra mim é um martírio. Eu tenho muitas dores nos ombros e nos meus tornozelos. É algo bem estranho, assim. Dores que eu nunca tive, mas é difícil subir e descer a escada. Eu uso muita bota, eu não uso nenhum tênis com amortecedor. Então eu uso muito coturno, uso muita bota, algumas com salto de madeira. Sem um amortecedor. É, então talvez isso contribua, por eu estar com sobrepeso. E usando tênis sem nenhum tipo de amortecimento, eu acho que isso contribui muito pras minhas dores. E aos 36 anos também, a vida já não é mais um mar de rosas que era aos 20, tá ligado? Então... Entendi. E faz tempo que começou isso? Você falou que ia me crescer. Um ano, faz um ano. Há um tempinho já considerado. É, é... Que posição que você dorme normalmente? Eu só consigo pegar no sono de bruxos. Mas eu me mexo muito durante a noite. Mas eu acordo de bruxos também, então é a posição que o meu corpo mais pede. Você fica ali mais confortável. E de bruxo por si só é ruim, tá? Bem ruim na real. Então você sempre dorme de bruxos a vida inteira. Às vezes foi só o pontapé inicial, você tá dividindo a cama. Às vezes no meio da noite você troca de posição, mas volta ali. Sim, você sempre volta a ficar de bruxos. Então pode ter ali. Pensem assim, nada é unifatorial. Então sempre vai ter uma somatória de coisas que a gente tem que olhar. Então vamos pôr ali só um pinzinho ali. Pra gente ter uma tensão, tá? E, por exemplo, de atividade física hoje em dia, tá fazendo alguma? Cara, eu voltei a treinar essa semana. E, por exemplo, você treinou até quanto tempo? Até pandemia. Treinei até a pandemia. Aí de lá pra cá sempre. Sim. Eu fazia musculação. Eu sou faixa vermelha de Kung Fu de Olifá. E eu treinava War Wrestling. Caramba! Que perigoso, velho! Queria entrar pros gigantes do ringue. Só que aí não rolou. Ainda tá nos meus sonhos. Ainda pretendo voltar a treinar com os caras ainda. E o wrestling é um treino extenuante, né? Que é um negócio muito leve, assim. Sim. E aí muita pancada no chão. Eu fiquei quase um ano treinando com os caras. Então é tudo se joga no chão, cai de costas. Você tem que desenvolver alongamento com as pernas. Você tem que ver correndo e pular no pescoço de um cabra do seu tamanho. Tem que estar com a flexibilidade em dia. Caramba! Já rolou alguma lesão, né? Já me lesionei lutando Kung Fu. Porque no Kung Fu a trocação é verdadeira. Na luta livre, não. Na luta livre, como é tudo mais coreografado, o seu controle é um pouco maior. Entendi. Mas o que já aconteceu no Kung Fu ali? Cara, eu tenho o ombro lesionado por conta de um chute que eu levei. Caramba! Dedinho do pé que volta e meia sem encaixa o chute de forma errada e pega em algum ponto. Então dói muito. Os tornozelos eu não sei se deve ser a isso. Nunca tive problema. O problema começou esse ano. Esse é o mais curioso dos meus problemas. Mas lutando foi isso. Entendi. Pô, então você foi de 0 a 100 ali, né? Você é muito ativo. Pô, atividade física forte. Tanto na prática em si, quanto até, por exemplo, a diferença entre eles, né? Como você falou, um é muito direto e o outro é o mais coreografado que você tem ali. E a musculação no meio. Sim. Então, do nada, você parou com tudo. Começou a ganhar peso, que nem você mesmo falou. Então, ali, já começa a pintar algo mais relevante do que a posição de dormir, por exemplo. Então, legal. Interessante. Fiquei, nossa, fiquei totalmente sedentário. Totalmente, assim. Os zeros eram zero, zero atividade física. Eu sou ator, então eu sempre tive uma trajetória com o teatro muito, muito intensa, muito ativa. E mais uma vez, depois da pandemia, os trabalhos diminuíram muito. Então, aí eu fiquei mais acomodado. Aí eu comecei, por conta da pandemia, comecei a investir mais em dublagem do que em teatro. Então, eu fico mais tempo agora dentro do estúdio do que no teatro. Mais sentado também agora. Fico em pé, mas não tem esforço, né? Você e o microfone. Nem chega perto de fazer quatro sessões de Bela e a Fera no mesmo dia. É justo. Aquela armadura pesada, aí fazer a coreografia na hora de dança, na hora de dançar valsa, na hora de lutar com o vilão no final. Então, a atividade também diminuiu até no trabalho. Fica em Deus, você tá ali com a atividade física em dia, eu me imagino que você não tinha que fazer nada. De boa, algo mais relacionado ao treino. Então, por isso que a gente sempre fala nas sessões do que? Atividade física. Independente do que? Faz alguma coisa. Tem que pegar ali e fazer no seu dia a dia. Não precisa ser musculação, não precisa ser só luta. Pode ser o que você quiser. Desde uma caminhada já tá valendo. Seu corpo precisa de movimento. Ponto. Sim. Água, toma bastante, tem costume. Sim, sim. Sempre, sempre ando, tomo de 3 a 4 litros por dia. Isso é no... Show. Aí sim. Pô, show. Então, zero problema. Água nunca foi um problema. Sempre, sempre bebi bastante. Claro que tem dias que eu esqueço, assim. Muita correria, eu simplesmente esqueço de beber água. Tá. Mas aí no outro dia eu recupero. Mas a média é com água. Show. É isso aí. Não é um dia que vai estar pegado. Não tomo refrigerante, não sou muito adepto de doce. Aham. Pô, show. Perfeito. De histórico médico. Já fiz algum tipo de cirurgia? Qualquer uma no geral. A única cirurgia que eu fiz na vida, eu tive apendicite. Tá. Faz um tempo já? Faz. Faz muitos anos já. Quase 10 anos. Quase... Quase 16 anos. Então, há um baita tempo aí já. Não. Não tomo remédio. Não sou adepto de medicina ocidental. Resolvo tudo com acupuntura, mocha, com erva. Tomar remédio é o último caso de todos, assim. Mas tem alguma indicação de medicação controlada? Não. Alguma alteração exame? Nada. É, mas você recorre ali quando é possível. Tudo que dá pra evitar, eu tento evitar. Show. O seu último check-up, quando é que foi? O que exames mais de hoje? Check-up, amigo. Check-up, amigo. Meu brother, eu uso coturno. Camiseta do Rick Sanchez. Você acha mesmo? Minha cara de... Não sei nem o que check-up significa, meu parceiro. Isso aí... Ah, qual é o seu plano de saúde? Meu plano de saúde é não ficar doente. É isso. Esse plano tem dado certo nos últimos anos. Eu pretendo seguir com ele. É um plano bom. É um plano adequado. Mas, por exemplo... Vai, você tem dor de cabeça dia a dia? Nada. Mal estar repentinando. Nada. Sou tranquilo em relação a isso. Por isso que eu tô bolado com essas dores aí. Porque, tipo, minha vida sempre foi de boa. Pô, o que que vem dor agora? Do nada. E num lugar tão idiota. Tipo, tornozelo. Pô, vai doer, dor. Não dói, né? Sente, dói joelho, dói... Tornozelo, velho. Isso é uma lombarzinha. Pressão? Sabe como é que tá? É normal. Nunca tive nenhum... Ai, meu Deus, meu coração tá disparado. Eu tenho coisinhas, assim. Tipo, eu não enxergo do olho esquerdo. Não enxergo muito bem no meu olho esquerdo. E eu não escuto do ouvido direito. Mas acho que isso não implica em absolutamente nada. Não é pra falar que você não tem... Ah, você tem algum problema... Não, é isso. Eu conto tudo pra médico. Depois que eu assisti Dr. House, eu aprendi que eu tenho que falar tudo pro médico, tá ligado? E começou quando isso? Ah, desde sempre. O olho foi há muitos anos que eu tomei uma pancada no olho, bem idiota. Meu irmão tava tocando violão e ele bateu o braço do violão no meu olho. E eu não percebi que a minha retina tava descolada. Nunca percebi que descolou a retina. Já fui ver como é que é e aí tem dois métodos de refação da retina. Dá pra você fazer com gás e dá pra você recolocar ela com laser. Ambos são muito caros, ambos são muito difíceis. Ah, deixa aí. Eu enxergo bem do olho direito. A hora que não estiver enxergando demais nenhum, eu vejo isso. Homem, né? Homem é embaçado. Homem é um... Um toque de negligência. Homem, nossa senhora, mano. O cara tá sangrando, pingando, sem o braço. Toma uma de pirona, tá tranquilo. E o ouvido foi desde sempre assim também. Desde que eu me lembro. Falei, nossa, que estranho. Foi uma vez que entupiu o meu ouvido esquerdo. Tá. E aí eu falei, pô, eu não escuto do outro também, mano. Tive um entupimento e aí eu não tava escutando nada. Falei, pô, que porra é essa, mano? Ah, isso explica por que eu ouço pouco. Porque o outro já não funciona faz anos. Mas não tem relacionado com outra pancada aí. Não, com o bagulho que entrou. Talvez tenha sido. Talvez eu tenha caído quando eu era moleque. Entendi. Mas é isso, como eu nunca vou atrás das causas dos meus problemas, eu não sei onde pode ter começado. Entendi. Só tá ali. Às vezes, sei lá, pô, todo mundo, uma vez ou outra, tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça piorar isso aí. Saúde de ferro, cara. Não lembro quando foi a última vez que eu tive dor de cabeça. A gente vai fazer alguns testes, tá? Principalmente pra averiguar se tem alguma condição neurológica. Principalmente por conta de pancada, tá? E aí você fala, puta, o que que falta da audição e a visão pode ter a ver? Às vezes, numa pancada, você teve ali alguma alteração neurológica. E tem que averiguar se tá tudo em ordem. A gente faz alguns testes que estressam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente pode estar fazendo teste e essa visão começa a piorar. Ou você escutar menos ainda. Tem uma fita que é muito louca, assim, que é isso, isso, talvez isso seja preocupante. Eu acho que, inclusive, que eu devia ir no médico. Esses dias eu açoei o nariz e meu olho saiu. A cara dela é melhor, mano. O meu olho saltou, assim, eu empurrei ele pra dentro de novo. Agora, quando eu vou assoar o nariz, eu dou uma segurada nele aqui, tá ligado? Porque eu tenho mó medo de sair e ele fica pendurado. Porque aí eu não vou saber botar ele pra dentro. Dá pra ver uma certa tensão, tá? Se quiser, ele não ter dor de cabeça tem tensão. O brasileiro aí. Vamos começar com alguns testes. Vai fazer assim, com o braço, isso, bem esticado. Você vai jogar toda a sua cabeça pra trás, tudo que você conseguir, e rodar. Você vai olhar aqui pra minha mão, aqui em cima. E vai manter um tempinho aí. Tá? O que você sente nessa posição? Se sente alguma coisa também? O pescoço tá pegando um pouco, ombro esquerdo e dói aqui. Dói um pouquinho. Os olhos. Dói. O fundo? É. Tipo isso. Dói nos olhos. Fora dor, sensibilidade, incômodo. Sensação. Tem alguma diferente? Não. Não. Não tinha que ter alguma coisa? Não vou te induzir. Tá. Deixar no ar. Tá? Mas tirando isso, nada aparente. Nada. Fechou. Tirando as partes físicas, nada. Boa. A gente vai comparar com o outro lado agora. Isso. Continua bem por trás. Olha aqui, ó. Veja se tem diferença. Nos incômodos, no que você sentiu nessa parte mais. O braço esquerdo tá doendo mais, mas não é porque eu virei a cabeça por causa da permanência na posição. Boa. Os olhos não doem dessa vez e o pescoço dói mais. Agora por conta da mudança da posição e não necessariamente pelo tempo. Perfeito. Fora essa parte mais. Não. Nada. Tranquilo. Dor de cabeça? Não. Tontura? Nada. Visão embaça? Não. Tirando o embaçado do meu olho podre. Tirando o olho que não é bom. Tirando o olho zoado, tudo funciona. Tá. Enjoo? Não. Sensação que você vai cair? Nenhum. Braço muito pesado? Não. Qualquer mudança nesse sentido? Fechou. Pode baixar o braço aqui. Boa. Vou fazer um outro teste agora. Eu vou pressionar uma região aqui e você vai me contar o que você sente. Se sente. Ó. Daí, né? Alguma mudança? Só a pressão. Muito forte? Depende. Vamos falar desproporcional? Normal. Eu tô pressionando relativamente forte. É, não. Não. Tá. Visão normal? Sim. Sensação? Tranquilo. Nada esquisito? Nada esquisito. Enjoo? Não. Visão tirando o seu olho... Tirando o olho podre e tudo funciona. Boa. Visão. Vai continuar olhando. Vem aqui pra mim, tá? Os dois estão funcionando, tá? Os dois, você vê a resposta. Iguais. Que é ótimo. Tá? Show. Tranquilo. A gente vai fazer um outro agora. Esse, como é que funciona? Você vai ficar olhando pra tampa dessa caneta. E eu vou ficar movimentando ela e você vai ficar acompanhando, tá? Tá. Sem mexer a cabeça, só com o olhar mesmo. E aí? O que você me conta? Algum tipo de alteração? Do lado esquerdo é sempre mais incômodo. Tipo, eu sinto que eu tenho que fazer um esforço maior pra olhar pra lá. Isso. E do lado direito é suave. Ah. É quase involuntário. Tipo, vai bem. E, por exemplo, alteração nesse embassamento ficou pior? Ah, sentiu dor atrás dos olhos. Não. Quando forçava lá no fundo. Você sentia que... Eu reparava que você... Um pouquinho do lado esquerdo tava dando uma... Nossa, mano, que... Um pouquinho ruim, assim. Aham. Mas nada anormal. É. Dura em alguma região no pescoço, na cabeça. Nada. Enjoo. Tranquilo. Ótimo. Por quê? E não. 20 anos. Eu tenho 20 anos, né, gente? Agora a gente vai fazer um que eu vou simular um ajuste, tá? Você vai deixar a cabeça solta na minha mão e eu vou fazer bem rápido, assim. Você vai manter o olhar bem aqui no meio, tá? Olhos perdeu. Você que saiu? Eu que saiu, eu fiquei sem graça, tipo, pera, ele disse que ele ia simular, ele não disse que ele ia fazer. O que eu faço agora? Eu fiquei sem graça. Será que ele está mentindo para as pessoas do YouTube, tá ligado? Tipo, e agora? Eu estou participando dessa fase. Fui eu que desviei o olhar, desculpa. Eu me apavorei. Eu estou participando dessa fase. Vamos de novo, vamos de novo. Eu vou me concentrar agora, desculpa. Boa. Batei lá, batei lá. Desculpa de novo. Boa. Diferente. O que você sentiu? Nada, nada. Estava preparado psicologicamente agora. Vou fazer para o outro lado, então. Tá. Desculpa de novo. Sim. E aí? Tranquilo. Nada normal. Sentiu diferença entre os lados? No movimento? Não. Algum tipo de dor? Não. Estava até pensando se você ia realmente fazer o problema. Meu Deus! Eu tenho um medinho desse bagulho aí, mano. Desconfortável. Então eu vou pressionar para baixo. Eu faço isso aqui. Ai, caralho. O que você sentiu? Dura aqui na coluna. Bem pontual ou você sentiu um... É, nela toda. Mas também é o tamanho da pança. Não dobra, né, mano? Então não tem muito o que fazer. E parece um aperto, assim? Uma pressãozinha. Sim, sim. Não parece um choque. Bem desagradável. Mas não parece um choque? Não. Parece que eu estava repuxando. Sim. Beleza. Deixa eu repetir de um jeito diferente agora. Vou fazer uma pressão mais forte agora. E assim? Diferente. Mesma coisa? Mesma coisa. Fechou. Ótimo. E aí eu sinto pegar tanto na coluna como na frente. Mas é justamente o que eu falei. A barriga não deixa dobrada. Não tem todo o abdômen, não. Fecha. Cócega, né? Sim. Os espertinhos de plantão, isso não é um positivo, tá? Vocês falem alguma coisa aí. É o babinho aqui. É um teste. Não é positivo. Cócega não é positivo? Não, não. Normal. Tranquilo. Quando é um positivo, os dedos fazem tipo assim. Eles abrem. Você vê que o seu aperta. Contrai por conta da cócega mesmo. Quando é positivo, ele abre. É uma liberação piramidal. E aí eu não vou entrar em detalhes. Mas está tudo tranquilo, tá? A gente vai fazer um outro teste agora. Esse pode deixar bem solto, tá? Você vai ver que eu só vou empurrar para cima ainda. Show. Bem tranquilo. Ótimo. Agora eu vou fazer o último teste. O último. Enquanto está de parabéns. Desce um pouquinho mais para mim. Descer bem a cabeceira aqui, né? Vou por assim. Vai ficar bem solto. Parecido com aquele outro que você fez sentado, tá? Sente alguma mudança nessa posição? Óbvio que não é a posição mais confortável do mundo. É, sempre pegar aqui no olho direito. Tá, do mesmo lado da outra vez. É, um pouco de pressão aqui. Tá. Mas tranquilo. Dá para dizer. Fora isso. Dá uma leve dorzinha de cabeça aqui. Tá. Mais central aqui. É. Tranquilo. Vamos comparar com o outro lado. Isso. O que você sente de diferença de mudança? Entre os lados. Os olhos, os dois estão doendo agora, mas a cabeça não dói. Tá. É só isso. E a dor é diferente? Não, é aquela pressão que dá nos olhos mesmo. Mas no fundo ali? É. Tá. Mas a cabeça aqui já não está doendo. Tá. E você sente no fundo? No fundo dos olhos. O olho, o globo ocular. No fundo dos olhos. Como se tivesse alguma coisa atrás. Perfeito. Tirando isso. Algum tipo de enjoo? Nada. Sensação de mal-estar? Nenhuma. Só essa dor mais pontual. Dormiria na disposição. Não tem que dizer. Beleza. Olha isso aí. Dá pra ver que você tem bastante tensão nessa musculatura aqui. Que a gente chama de subacipital. Tem relação com a sua cervical. E tem a ver também com esse tipo de incômodo. Fundo de olho. Parte mais frontal da cabeça também. Apesar de a gente ter feito todos os testes. Tudo que eu fiz foram testes neurológicos. Sempre buscando algum tipo de positivo. Por conta dessa audição. Por conta da visão. Apesar de nada deu positivo. Esse tipo de desconforto são os positivos que a gente vê dentro do que a gente está vendo no mundo quiropraxia. Pensando em verta. Pensando em ajuste. Pensando em mais neurológico. Não teve nada relevante. Mas não anula a questão de você precisar ir atrás. Tanto de um oftalmo. Pra ver essa questão. Essa pressão. Principalmente desse olho pulando. E parte neurológica. Às vezes fazer uma ressonância. A gente consegue ver. E entender o que tem dentro do incéplum acontecendo ali. Algum tipo de atividade anormal. Algum tipo de alteração. Que aí já é parte mais médica que vai cuidar. Aqui comigo não vai mudar nada. Não vai me atrapalhar. Por isso que eu fiz todos esses testes. Pra ver se de fato aquilo é indicado pra você. E vai ser segura. Principalmente benéfica. Então. A gente vai fazer. Sem problema nenhum. Vamos começar pela cervical. Aproveitar que você está deitado assim já. A gente vai fazer uma ajuste nessa região da direita. E outra aqui na esquerda. Você vai ver que é bem tranquilo. O movimento. Ele dá essa impressão que é. Meio forte. Nada. Mas é o ajuste mais sutil que a gente tem. É o da cervical. O que a galera assusta. É que ele é barulhento. Tá? Perto do ouvido. Ninguém muda assim. Esse aqui do lado direito. Você vai ver que eu vou sair daqui. O ajuste. Com esse ele aqui. Tá? Você vai deixar todo esse peso aqui. Lembrei do cachorro. E aí? Da hora. Da hora. Mais tranquilo do que parece? Sim, sim. É isso aí. Bem parecidos os movimentos. Aqui em outra região. Ótimo. Vamos ver se o seu torno. Eu vou aproveitar que você já está de barriga para cima mesmo. Quando eu estava fazendo aquele teste, deu para ver que ele é um pouquinho rígido. A dor você sente aqui? Não. Eu sinto na parte de trás. É? É. Aqui sente quando eu falo? Não. É literalmente na dobrinha. Mais para cima. Aqui? Não. Na dobra. Tá. Qual que é a sensação da dor? O que você sente? Cara... Se assemelha ao quê? Alguma coisa interna. Eu não consigo pôr o pé no chão. Não consigo dizer que seja uma dor que se assemelha a tal coisa, porque eu nunca senti isso na vida. Tá. Me parece uma facada, uma pontada. Queima. É. Um choque. Eu não consigo... Logo que eu acordo de manhã, eu vou descer as escadas, que o meu quarto fica no andar de cima, eu não consigo descer as escadas. Eu tenho que me segurar no corremão que nem um velhinho. E eu não consigo descer os degraus um pé diante do outro. Eu tenho que colocar um pé e colocar o outro. Entendi. E demora pelo menos uma hora até minha vida voltar ao normal, assim. E é sempre quando eu acordo. Parece que tem que aquecer. A gente vai fazer diferente. A gente vai começar ajustando o resto e a gente volta aqui depois. Beleza. Pra ver se a gente alivia um pouquinho sem mexer nele. Ok. Porque tá muito agudo. Pra ir muito direto nele. Então fica de barriga pra baixo. Então vamos começar com alguns ajustes. A gente vai começar nessa região de torácica aqui, ó. Pra fazer um pontinho intencionado e rígido. A gente vai pedir pra você respirar fundo. E solta. Susto ou foi dolorido? Foi o susto. Foi o susto. Muito bom. Aí vem outra aqui, ó. Respirar fundo. Solta tudo na água. Isso aí. Tranquilo? É normal doer, né? Sim. Pode. Como que seja normal. Tem região que é sensível, tá? Principalmente por conta da musculatura. Mas, por exemplo, você vê que dói e já alivia. Em seguida. É algo mais momentâneo do que qualquer outra coisa. Tem casos que fica dolorido. Por tamanho e inflamação. Esse aqui, você vai olhar lá na frente. O queixo pode até deixar na maca. Aí. Vai respirar fundo. E solta lá. Mais um aí. Solta. Tranquilo. Sensível. Esse é um dos pontos que dói que eu não acordo. Uhum. É um de um resta doido, geralmente. Sim. Pode olhar para baixo. Aqui, ó. E você olhar para a esquerda um pouquinho. Só com a cabeça. Vai respirar fundo. Desce. Vai respirar fundo. Solta. Tranquilinho. Agora para a direita um pouquinho. Vai respirar fundo. Boa. Vai respirar fundo. Solta. Boa. Vou te ajeitar na maca, tá? Puxar um pouquinho. Vai abraçar aqui, ó. E esse aí, você vai deixar por cima. Isso. Vai dobrar. Você vê? Pode esticar o de baixo. Isso. Pode puxar um pouco. Aquele aqui para a frente. Aí. O movimento, ó. Dá a impressão que vai cair com tudo, tá? Mas não vai. Deixa eu fazer bem naquele pontinho. Está te incomodando. Tipo ele. Isso. Isso. Vai respirar fundo. Solta. E aí? Tranquilo? Tu curtiram o movimento. Isso é bom. Vira aqui para ver. É o mais importante da sessão. Curte. Boa. Vou te ajeitar de novo, tá? Pode esticar o de baixo. Dobra isso aqui. Puxar um pouquinho para a frente. Aí. E aí? E esse aqui para o cima. Show. Pouca coisa te traz do corpo. Aí, ó. Tranquilão? Mesmo esquema. O que a gente vai fazer na região do sapé hoje agora? Um soco. Vai respirar fundo. Solta o ar. Perfeito. Tranquilo? Sim. Barriga para baixo de novo. Isso. Não lembra? A gente mostrou que tinha as diferenças? Não. Não, né? Mas está igual. Aqui também. E aqui você vê que ainda tem as diferenças. Por conta de outra região ali que a gente vai mexer agora. Agora eu vou usar um pouquinho da maca. Uma outra técnica dentro daquilo. Ela só faz barulho e tal. Assusta, mas é inofensivo. É, certo. Passa. Sau. lernen. Passa. Ficou. Passa. 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 Tranquilão aí Tranquilão Grave Isso aí Muito bom Pronto, dois ajustes que a gente vai fazer de barriga pra cima Vira pra mim Um vai ser naquela região Que você falou que você sente mais quando acorda E o outro vai ser lá em cima Ele precisa descer um pouquinho mais na maca Vai dobrar essa perna aqui Vai se abraçar agora No momento, me amo muito Segura o firme Esse cotovelo, você vai ver que eu vou encaixar ele aqui Você vai vir com a sua cabeça aqui, tá? Eu vou te puxar por aqui, assim Entendeu mais ou menos? Não Pode segurar firme Vem com a cabeça aqui Isso Pode ficar bem, pode soltar o peso aqui Aí, ó Vai deitar com essa mão aqui de baixo É isso aí É isso aí Vai respirar fundo Soltou todo o ar, todo o peso E o outro, ó Vai manter a cabeça do jeito que tá E eu vou te empurrar um pouquinho pra cá Isso Respirar fundo Mantenha o queixo aqui Soltou Isso Aí sim Um pouquinho aqui, né? Tá Normal Enquanto da posição Mas tá Travadinho Boa O que que eu vou te aconselhar, tá? O seu tendão Esse aqui é um tendão de Aquiles Que a gente chama Tá E ele tá bem tensionado Você tá sentindo E agudo Tá inflamado Isso aqui O que que é interessante? Não é o melhor dos mundos Eu fazer um ajuste Mesmo que não diretamente na região Tem envolvimento, tá? Tanto a região de calcânio Essa região aqui Quanto a região do talus Parte de cuboide navicular Enfim Outros ossos aqui do seu pé Então Todos eles Tem a ver com esse tipo de movimentação E quem que faz isso aqui É o tendão de Aquiles Tá É onde você consegue fazer Esse tipo de movimento O que que é interessante É averigar Como é que tá A condição desse tendão Então Marcar um ortopedista, tá? Isso progressivo Que você tá sentindo Não é legal Porque provavelmente Vai começar a ficar Cada vez mais tentado E tem que acompanhar O porquê disso E aí ele vai conseguir Fazer com ressonância Também Ver como é que tá isso E vai conseguir Com Vamos falar assim Controlar Modular Melhor essa inflamação E aí sim eu consigo fazer Alguma coisa no seu pé Pra ajudar nisso, tá? Mas o que que é interessante? A gente ter ajustado Pé, o lombar E o resto da sua coluna Vai ajudar na distribuição De peso do seu corpo Quando você estiver em pé Porque aí é onde você mais fica Andando pra lá e pra cá E também nos treinos Enfim Tudo, tá? A gente melhorando Talvez já comece a aliviar Um pouquinho mais Te dar um pouco mais de conforto Mas é legal pra gente ter ali Uma segurança Vamos falar assim Tá? Então o ajuste hoje Não vai ser o mais indicado Fechou? Fechou? Gente, como é que você... Ah, zoeira, zoeira, zoeira Tá tranquilo O que que você sente de diferença? Assim, a primeira coisa Que chama a atenção Quando você ficou em pé Parece que eu tô mais leve O que é Só uma ilusão mesmo Que é só Que é só Que eu tenho consciência Que é só uma sensação corporal Que não há a mínima possibilidade Mas é Nossa, bem mais relaxado O mundo parece que tá equilibrado Sabe? Isso é legal O mundo está reto A gente tá mais Vamos falar Equilibrado Que a gente falou Leve Sim Isso só parado Ou andando também? Você sente? Andando também Principalmente Que é onde mais pega Eu ando errado, né? Que eu ando com o pezinho Dez pras duas E A distribuição do peso Tá melhor É isso aí E é o que eu tinha comentado Isso do andar mais pra fora Tem muito a ver Com o histórico De obesidade Que você falou Porque assim Se você começa a ganhar peso Se o seu sentido de gravidade muda O seu corpo tem que se adaptar Então ele abre Sua pisada E deixa o seu pé mais pra fora Pra você conseguir Ficar mais equilibrado E Quando você tem uma vez Você vai levar A fase da vida Então normal Mas você sente que tá melhorzinho Essa distribuição Sim Essa pisada No geral Qual foi o saldo O saldo positivo Da experiência Cara, extremamente positivo Eu tava ouvindo meio Tipo, ah Mais um médico Ah, tá Vamos lá E aí Eu sou meio traumatizado Com o quiroprato Uma vez Eu fui com a minha mãe E era Foi no japonês, mano E minha mãe Entrou na salinha E eu só ficava E eu do lado de fora Eu via Ela dava uns gritão Falava, mano O cara tá matando Minha mãe, velho E de repente Minha mãe sai Parecendo o Quasimodo Assim, tipo E o japonês Tipo, mano O que aconteceu aí, velho Aí depois desse episódio Eu tive meu irmão Japonês hoje Mentira É, não Mas aí, tipo Minha mãe levou um tempo Até ficar normalzinha de novo Mas ficou bem Ficou bem Mas aí eu sou meio traumatizado Quiroprato é uma palavra Que me assusta Dá uma serena É, aí comecei a ver os vídeos Do cara do cachorro Eu vou associando Uma coisa com outra Aí você passou agora Você viu que De boa Nossa, é da hora Eu sou crocante Fiz vários barulhos de frango Então você indicaria Com certeza Vou indicar Com certeza Show de bola, então Obrigado pela confiança Muito obrigado, meu querido É isso aí Então, gente Quer ter experiência Quer ser avaliado Quer se bate-papo Que vocês viram Marque sua sessão Tem na unidade da Paulista Tem na unidade de Pinheiros Se tem esse tipo de problema Comenta aí pra gente Vamos ver se a gente pode te ajudar Conhece alguém Com esse tipo de situação Também Um caminho Às vezes a pessoa nunca ouviu Falar de quiropraxia Então pode ser legal Ela ter aí uma descoberta nova E estamos esperando vocês aí Curte, compartilhe Ativa o sininho E faz se você quiser Ficou super feliz agora Se inscreve no canal E bora aí bater um milhão Que eu tô ligado Que a gente tá chegando Então, gostou do vídeo Gostou desse formato Comenta aí também E vamos pra cima Valeu! Tchau! 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 Tchau!